Como é que você acha da sua ação no Octagon hoje? Como é que você acha da sua performance? Ah, eu achei que minha performance hoje foi muito bem, treinei bastante, amadureci bastante na minha última luta pra cá, fiz algumas mudanças, contratei alguns professores de Wesley e Grappens e pude aprimorar no meu jogo, graças a Deus eu melhorei bastante de lá pra cá. Eu senti que minha performance foi muito boa na noite, eu senti que eu amadurei muito pela minha última luta, eu trouxe muitas pessoas importantes pra me ajudar nesse campo e eu senti que isso ganhou. Qual coisas você mudou depois da luta com o Leonardo, quais coisas você mudou depois da luta com o Leonardo? Eu mudei bastante depois da minha luta contra o Leonardo, aprimorei meu jogo de Wesley, treinei muito com meu professor, contratei um professor da seleção brasileira de Wesley muito bom, Pedro Rocha, então eu pude aprimorar meu Wesley, eu já tinha isso de bom, mas pude melhorar, eu acho que só isso é que faltava que eu tinha que aperfeiçoar, a gente sempre tem que aperfeiçoar, lógico, tudo, mas melhorei bastante e vou continuar melhorando. Depois da minha luta com o Leonardo, o que eu senti que eu precisava de trabalhar era o meu wrestling, então eu trouxe o coach do time brasileiro e eu senti que ele pagou. E, sabe, sempre precisamos trabalhar em algo, mas eu senti que o meu wrestling era o ponto de perdão. Toda luta que você teve na sua carreira profissional foi terminada em um final, essa foi a primeira vez que você saiu da distância, como você se sente como um desafio para você? Essa foi a primeira luta que foi até o último round, como você achou esse desafio? Essa foi a primeira luta que foi até o último round, então eu achei isso um desafio muito bom, muito legal, porque eu nunca tinha tido essa experiência antes. Teve uma luta minha que foi com os três rounds, mas foi nocaute no terceiro round, o cara caiu, mas essa foi os pontos, então foi uma experiência muito grande, eu achei que eu tinha que lutar. Uma hora eu ia ter que lutar até o último minuto do último round, porque seria uma experiência muito importante para mim, agora eu sei como é tudo, sei como é lutar os três rounds sem parar. Sim, essa foi a minha primeira luta que foi a distância, eu peguei três rounds antes, mas eu acabo de lutar o cara antes do final da luta, mas foi algo que eu sabia que ia vir, foi uma boa experiência, e eu estou feliz de ter que acontecer hoje. O que você acha que ele fosse ter um queixo tão duro assim, que ele fosse resistir tantos rounds, os seus golpes estavam duros? Caramba, eu já sabia que ele tinha um queixo duro. Toda minha equipe, Peugeot, meus treinadores, Anderson Silveira, Pedro Silveira, Nenzão, o Pedro Rocha, a gente sentou e nós analisamos todos os vídeos deles, e vimos que ele realmente tem o queixo muito duro, eu pensei que ia pegar ele forte, eu peguei ele forte, mas eu achei que quando eu conectasse a mão nele ele ia cair. Eu conectei muito forte, ele virou o olho, caiu, levantou, vim de novo e ele levantava, eu machuquei minha mão de tanto socar a cara dele com força, então ele realmente me surpreendeu. Eu acho que ele não é nocauteado mais por ninguém. E como você vê, você como lutador, esse amadurecimento que a gente percebe no seu jogo, né, luta pós-luta, da última pra essa principalmente? Então, eu amadureci bastante, né, aprimorei muitas coisas no meu jogo, como eu disse, eu treinei muito o Wesley, né, que eu já tinha isso de bom, mas pude aperfeiçoar. Estou sempre procurando aperfeiçoar o meu jogo, quero estar sempre melhorando, a gente vive melhorando, aprendendo. Então, eu achei que isso foi uma coisa muito boa que eu fiz, então eu acho que da minha última luta pra cá, eu amadureci e melhorei bastante, aprimorei muito o meu jogo. Manda um recadinho pro Brasil. Eu quero dizer pra esse Brasil maravilhoso que eu amo vocês e que estamos juntos agora em todas as lutas e essa vitória foi primeiramente a Deus e pra todo esse público brasileiro, valeu. Então, a primeira pergunta foi sobre Volker's chin, que ele disse que eles sabiam que ele tinha um chininho forte, eles estavam assistindo vídeos e eles esperavam isso, mas ele sabia que era tão difícil, né, ele sabia que era tão difícil, né, ele ouviu sua mão, tentando knock ele fora, então ele pensou que, assim, que ninguém vai poder knock ele fora. E a segunda pergunta foi sobre a mudança, que ele também trouxe o fato de que ele está treinando um monte de wrestling, que foi um ponto missing, e então ele foi enviado a mensagem para o Brasil, e isso é tudo para os fãs lá. O que é o condicionamento? Parece que, depois da primeira luta que você teve na Ultimate Fighter Brasil, que você guessedou um pouco, depois da primeira luta. Na primeira luta, você parece que tem muito melhor controle da sua condição. Como você se sentiu naquela noite com o progresso que você fez? E o seu condicionamento? Parece que na primeira luta você cansou um pouquinho e nessa você estava bem melhor. Na primeira luta, eu cansei um pouco, foi na final do Tuf, eu cansei um pouco, não, eu cansei bastante. No começo do segundo round, eu fiz muitas coisas erradas pra aquela luta, mas eu aprendi com meus erros, e agora eu aperfeiçoei tudo que eu tinha errado naquela luta. Então, eu achei que meu condicionamento físico foi brilhante, eu não cansei em nenhum momento. Eu vi que ele estava cansando, eu estava minando ele na linha de cintura, e meu condicionamento físico está muito trabalhado. Graças a Deus eu vou continuar melhorando bastante, pra que em nenhuma luta eu venha cansar. Eu acho que meu condicionamento físico é excelente. Na final do Tuf, eu fiquei muito cansado na segunda luta. E eu senti que eu tinha feito muitos erros em relação a essa luta e em treinamento. Mas eu fixei isso pra essa luta, e eu me senti muito bom, e é assim que vai ser. Foi difícil lutar como sangue esta noite? Foi difícil lutar com o sangue esta noite? Foi difícil lutar com o sangue esta noite? Então, quando eu conectei uma cotovelada nele, eu dei um direto, encurralhei ele e dei uma cotovelada. Abriu, estava jorrando muito sangue, muito sangue, muito sangue. E eu tentei derrubar ele, começou a me trocar uma clinch ali agarrado, fui me sujando de sangue também. E quando eu me afastei dele, eu já não conseguia mais enxergar direito, eu tinha que limpar meu rosto, imaginei. Pra ele deve estar muito pior, porque o sangue não parava de jorrar no rosto dele. Então, se pra mim estava difícil, imagine pra ele, estava um horror. Então, foi meio difícil, porque eu queria me prevenir um pouco, eu não queria ficar me encostando nele, tentando trabalhar agarrado com ele, pra eu acabar não ficando muito sujo de sangue, e acabar ficando escorregando a pegada, o corpo não gruda. Então, foi meio difícil, porque eu evitei algumas coisas que eu sei que poderia ter feito, mas foi legal. Sim, a sangue fez isso um pouco difícil. Eu coloquei um pouco de cotovelas contra o cajão, e ele coloquei alguns cotovelas, e a sangue começou a puxar. Quando eu estava tentando trabalhar com ele contra o cajão, e ele coloquei, e tudo isso, e foi um pouco difícil. Então, eu estava tentando levar um distância de ele, para não ter muito sangue, para que eu não fosse tão sujo. É, em fato, em todo lugar de você, você pode ver isso de cabeça a cabeça. Seu pelo é diferente. Sim. A sangue. Sim. A gente discutiu a estratégia do Bob antes da sua luta, e que ele talvez ia tentar te cansar, ou seja, aguentar, deixar você espancar um pouquinho, durante um round assim, ele apanhar um pouquinho, e voltar forte no segundo, terceiro, e ele fez isso. Ele teve a oportunidade de nocautear também. Você ficou preocupado porque ele não parava, ele não cansava? Então, a questão é sobre a estratégia de luta contra o Bobby Volker, que é um cara que poderia ter quebrar ele. Ele é um cara que tem muito poder de pão, e ele estava tirando pão, então, se ele se preocupa durante a luta. É, ele veio com uma estratégia que seria legal, que era tentar me cansar, para eu poder ficar ali no primeiro round batendo, 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 e acabar cansando no segundo para ele trabalhar no segundo e no terceiro. Só que a estratégia dele não saiu meio certa, deu alguma coisa de errado, porque não foi como ele esperava, porque eu me preparei muito, e eu fui lá, eu já sabia que ele ia aguentar a pancada, porque eu vi os vídeos dele e ele aguenta a pancada. Eu e minha equipe estudamos no jogo dele, e a gente falou, ó, se ele aguentar o primeiro round, ele vai ter que ir para o segundo. Se ele aguentar o segundo, ele vai para o terceiro. Se ele aguentar o terceiro, ele vai ser espancado nos três rounds. E foi o que aconteceu. Eu vim e anicolei com o jogo dele. Ele veio naquela de deixar eu trabalhar, eu trabalhei, 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 e acabou que ele não conseguiu fazer nada. Sim, eu acho que a sua estratégia era deixar eu tirar no primeiro round, e depois voltar no segundo e no terceiro e me trabalhar, mas essa estratégia não funcionou tão bem para ele. E a minha equipe e eu, nós queríamos entrar, e se ele pudesse estar comigo no primeiro round, ele iria no segundo, e se ele pudesse entrar no segundo, ele iria no terceiro, e ele foi batido por todas as três rounds. Então, eu acho que isso funcionou melhor para mim. Como você sente que seu tempo no Ultimate Fighter mudou e te melhorou? E o tempo no TUF, como é que você evoluiu? O tempo no TUF foi muito importante para mim, uns dois meses de gravações, mais dois meses de trabalho duro. Então, eu pude aprender técnicas diferentes com pessoas diferentes, treinadores diferentes. Então, foi muito importante para mim. Eu acho que eu melhorei bastante, amadureci bastante também, quando eu saí da casa do TUF. E isso foi uma experiência muito boa para mim. Eu evoluei muito com isso. Foi uma ótima experiência estar em Tuff. Há dois e meio meses na casa, e depois dois meses de treinamento para a final, então, foi muito bom para eu me mature, e foi algo que foi muito benefício para mim. Tem um monte de fãs brasileiros que fizeram o caminho para Las Vegas, e você pode ouvir eles durante a luta. E como é que é ter tanto brasileiro aí torcendo para você? Você ouvia eles? Caramba, eu ouvia todos os brasileiros gritando meu nome, chamando por mim, e eu fiquei muito feliz. Eu imaginava que seria a torcida toda para mim. Até um americano estava torcendo por mim, gritando meu nome. Então, foi emocionante demais. Fiquei muito feliz com isso. Espero que todas as lutas sejam assim. Foi ótimo. Eu ouviu eles cantando meu nome, e eles estão rolando por mim, e acho que alguns americanos estão rolando por mim também. Então, espero que cada vez seja assim. Eu acho que Anderson vai ganhar essa noite. Anderson Silva vai nocautear Chris Weidman. Vai ganhar muito bem de Chris Weidman. Esse cinturão vai voltar para o Brasil. Anderson Silva está muito preparado, e eu sei que ele vai ganhar. Com certeza. Anderson vai nocautear Chris Weidman, eu vou trazer o bote para o Brasil. Ele está muito bem preparado. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.